A construção da Casa de Apoio Filhos de Irã está a todo vapor. Por aqui serão acolhidos os pacientes que estão em tratamento de câncer na cidade de Porto Velho. Serão acolhidos os pacientes e os seus acompanhantes. Tudo gratuito, com a sua colaboração. As obras estão a todo vapor, como você pode ver. E nesse momento nós estamos realizando o segundo leilão Direito de Acolher. Através da sua doação, essa obra pode terminar muito mais rápido. Ligue para o telefone que está aparecendo na sua tela e faça a sua doação. Você pode doar prendas e pode também arrematar os lotes que serão oferecidos no leilão. Você também pode participar comprando a cartela do Boi de Ouro. A nossa bandeira é o amor. A nossa causa é a caridade. Junte-se a nós. Vamos construir a Casa de Apoio para acolher os pacientes em tratamento de câncer em Porto Velho com seus acompanhantes. Legenda Adriana Zanotto